E ela é cobiçada, nunca famosa, cheia de chave, maravilhosa E ela é chamosa, cheia de brilha, quando ela passa, espremece a brilha Olha no vestidão, chamando a atenção, vira do ar do José Walter, lá no passado Olha no vestidão, chamando a atenção, vai pela zoa do bairro Pois o José Walter é brilha, mas assim que um dia, ela me dará atenção Falarei do meu amor, que eu tenho por ela A certeza, ela me dará o meu amor Sua paixão, ela será, mais que amada Tá muita, que eu já me entregarei só ela Meu coração, mulher do vestidão Chamando a atenção, vira do ar do Jesus Walter, lá no passado Faz o corpo, é Mulher do vestidão, chamando a atenção, vira do ar do pai O José Walter, vai na contramão Segura, vamos lá Segura, vamos lá Mas eu sei que um dia, ela me dará atenção Falarei do meu amor, que eu sinto por ela Dá certeza, ela me dará sua paixão Eita menina Oi Ela será, mais que amada, da moita Que eu já amei, eu entregarei só ela Meu coração Meu coração Oi Menina Oi 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 Oi